Amados irmãos e irmãs, e agora meditando na Palavra do Senhor, nessa segunda-feira, nessa primeira leitura tirada do livro dos Levíticos, o Senhor falou a Moisés, dizendo Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, diz-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não fusteis, não digais mentira, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor, teu Deus, eu sou o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que recebemos do Senhor nessa segunda-feira, essa ordem que o Senhor dá para Moisés, hoje é para mim e para você, porque essa palavra é viva, e essa palavra viva nos diz, sede santo. Fala a toda a comunidade, não só a comunidade de Israel, mas todos os filhos de Deus que estão debaixo do céu, estão sob a terra, seja pagão, seja cristão, seja judeu, seja quem for, diga, sede santo. Sede santo, diz o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Se a gente for pensar no ser humano, na grandeza do ser humano, nós vamos ver Deus presente em tudo. Na inteligência, na sabedoria, da maneira que foi feito, você vai ver Deus em tudo no homem. Mas esse homem peca, mas esse homem se afarta de Deus, mas esse homem comete tantos pecados, muitas vezes vive na idolatria, na falsidade, na mentira, na gula, na inveja, no ciúme. Esse homem tantas vezes comete adultero. Esse homem se entrega ao pecado, entrega o seu corpo para o pecado. E Deus vem lhe avisar, sede santo. Sede santo no pensamento, sede santo na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de estar, sede santo. Sede santo, diz o Senhor. E é preciso ser santo. Sem santidade, nós não vamos entrar no céu não, porque no céu só entra santo. Não adianta nada a gente viver essa vida e não buscar a santidade. É necessário buscar a santidade, é preciso buscar a santidade, é preciso, porque vamos precisar dela. aliás, nesse mundo também precisamos da santidade. É necessário ser santo, é preciso ser santo. Então o Senhor diz para Moisés, falar para todos nós hoje, sede santos, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aí o Senhor pede, não jureis falso por meu nome. cuidado com a falsidade, cuidado com a falsidade, cuidado com os juramentos, cuidado para não profanar o nome do Senhor. E nós temos feito isso no dia a dia, viu? Nós temos feito muito isso no dia a dia, porque falamos demais. Sabe quantas palavras nós falamos durante um dia? Eu não sei. Não sei se você sabe, mas são muitas. E muitas vezes são palavras que não agradam a Deus, que não nos santificam, que não nos ajudam, que seria melhor ficar calado. Ficar calado é sabedoria. Ficar calado e dizer eu não sei é sabedoria. Nós devemos pedir essa graça ao Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a ser santo. Todos os últimos domingos do mês nós vamos ter encontro vocacional aqui na nossa comunidade. Faça a sua inscrição e seja bem-vindo. E agora vamos orar. Nessa segunda-feira eu desejo orar para você que está nos hospitais, somente você que está internado, você que está na UTI, você que tem alguém nos hospitais, vamos orar junto. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a vossa luz, a vossa graça, a vossa misericórdia. Eu peço o vosso poder e a vossa fidelidade. E eu peço a cura, Senhor Jesus Cristo, para todas as pessoas que estão nos hospitais agora, todas as pessoas que estão nas UTIs, todas as pessoas que vão fazer cirurgia e todas as pessoas que lhe pediram oração. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a cura. Eu peço que nesse exato momento o Senhor toque na vida dessas pessoas, que essas pessoas sejam curadas, abençoadas, renovadas, transformadas no vosso nome. Eu peço que toque profundamente na vida delas agora, tirando, Senhor, toda doença, todo mal, toda perturbação, tirando, Senhor Jesus Cristo, toda a ação da morte na vida dessas pessoas. Meu Redentor e meu Salvador, eu oro por todas as pessoas que perderam a saúde por causa de acidente, vício. Senhor, eu peço, cura, cura com o seu poder agora. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida dessas pessoas e que essas pessoas sejam curadas. Que essas pessoas sejam renovadas, que essas pessoas sejam transformadas. meu Senhor e meu Deus, confiando na vossa misericórdia, confiando na vossa luz e na vossa graça, eu clamo pelo milagre na vida delas. Eu peço milagre para a vida delas agora, que sejam curadas no teu santo nome, no teu poder e na tua misericórdia. Cura, Senhor, toca, renova, santifica, ajuda, levante essas pessoas desse leito. Meu Salvador e meu Redentor, eu sei que contigo tudo é possível e tu disseste para Marta que chorava Lázaro já morto há quatro dias. Se creres, verás a glória de Deus e nós cremos. Nós cremos no vosso poder, nós cremos na vossa misericórdia, nós cremos na vossa luz e na vossa fidelidade. Nós cremos que esse teu filho, essa tua filha, que agora ora comigo, ele vai ficar curado para a glória do teu santo nome. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e ter a misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e nessa segunda-feira eu te abençoo com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. que o Senhor te abençoe. e Senhor te abençoe. Obrigado.